Programa SUS Digital, quanto vale a primeira parcela da adesão? Quer entender isso? Vem comigo que a gente vai responder. A gente já está fazendo uma série de seis vídeos, mais um vídeo aqui, e a gente decidiu retirar a contagem. Então, agora é só os subtítulos, tá bom? Então, a gente vai explicar a parcela, quanto vai cair, o que está explicado e o que não está explicado. Vem comigo, engaja, deixa logo a sua curtida, o seu like. E se você ainda não está inscrito ou inscrita, faça sua inscrição, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá no Instagram. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trazer para vocês, onde é que está a fundamentação disso? Na portaria 3233, de 1º de março de 2024. Até agora, só temos duas portarias. A 3232, que é aquela que institui o programa, e a 3233, que veio com um detalhamento da primeira etapa, chamada planejamento. A gente vai explicar. Há necessidade de que você possa ler essas duas portarias. Não fique preso somente ao manual de adesão, nem somente ao tentar em concluir a adesão, sem entender o processo. A adesão, ela somente está ocorrendo no InvestiSuis, não tem outra janela, não tem outro portal. É investisuis.saude.gov.br. Você só faz a sua adesão com o login do secretário ou secretária de saúde, ok? E aí vem dinheiro, né? Isso é o que vai fazer os olhos da gente brilhar nesse momento. O método de cálculo, assim como os itens, ele estava sendo compreendido da seguinte forma. População IBGE vezes 1 e pago em duas parcelas, né? A primeira parcela, depois do Ministério lançar a portaria de homologação, ou seja, você faz a adesão no InvestiSuis, o Ministério recebe a adesão, critica e depois, se aceitar, lança a portaria. E aí cai a primeira parcela. A segunda parcela, somente após até 90 dias, que você vai ter que preencher o diagnóstico situacional, descrevendo toda a situação de maturidade digital, que nada mais é do que descrever todo o parque tecnológico, todo o ambiente de serviços e tecnologia em saúde. Só que tem mais coisa. Por quê? Quando a gente vai fazer as contas sobre o valor de pagamento, os valores não batem. Então há necessidade da gente ir para os detalhes. Bom, ainda na portaria 32 e 33, há necessidade da gente olhar exatamente o que está escrito. Então, no item 1, sobre o método de cálculo, tem piso per capita, R$ 1,00 por habitante, que a gente calculou ali. Ok, você pega a população IBGE vezes 1, você vai ter o valor. Só que quando a gente foi ver o anexo e depois sair uma portaria, corrigindo alguns valores de município, nós voltamos à leitura da portaria e encontramos o item 2, que é a aplicação do índice para distribuição de recursos financeiros do Programa SUS Digital, que é esse ICSD, que agrega a base tipologia rural urbana para recorte municipal do Instituto Brasileiro, IPEA. Ou seja, eles avaliam se um município, como um município, recebeu tanto esse critério de distribuição de recursos quanto a nota dele no IVS. Ok. Então, você tem a nota de baixo, que agrega um valor, e o valor de acordo com a população do município. Quer ver como isso funciona? Na portaria 32, 33, tem dois anexos. O anexo por estado e o anexo por município. Ontem, na verdade, hoje, né, segunda-feira, saiu a atualização, a correção desses valores por município. Então, aquilo que o item 1 já está entendido, é fácil de calcular. Mas o item 2, que eu estou passando aqui o mouse aqui embaixo, para você ver, não tem base de cálculo que explique qual diferença esse valor impacta no valor da adesão. Não tem. Ok? Pertence ao ministério, mas não foi publicado. Onde é que a gente vê isso? No final da portaria 32, 33, tem dois anexos, né, valores estaduais e valores municipais. Aqui embaixo, saiu a retificação dos valores municipais. Então, você vai ver aqui, ó, portaria 32, 33, de 1º de março, e aqui vai ver a atualização de todos os valores. Para facilitar a sua pesquisa, eu vou disponibilizar o link desta portaria com o valor criticado e atualizado. Tá bom? Porque aí você vai ver o valor esperado da sua adesão. Lembrando, na adesão, lá no InvestiSus, você não marca mais nada. Você clica em solicitar adesão, confirma o termo de solicitação, dá um ok e envia. Pronto. Por exemplo, isso aqui são os primeiros três municípios do termo. Eu peguei para calcular justamente o município de Assis, Brasil, do estado do Acre. Pelo valor da primeira parcela, o município vai receber R$ 34.957,65. Então, o que é que coube a gente calcular? Coube verificar a população IBGE. E onde é que estava a população IBGE ainda utilizada pelo Ministério? Lá no ex-gestor, no relatório de financiamento da APS. A gente baixou o relatório de financiamento da APS e viu que a população desse município é bem pequena, R$ 7.649. vezes 1 dá o mesmo valor. Qual foi o valor a ser pago caso esse município faça a adesão? R$ 34.957,65. Qual é a diferença entre o valor da primeira parcela e o valor da população? Dá uma diferença de R$ 25.469,93. Você sabe quanto isso é acima da população? Três vezes mais. 332%. Significa dizer, possivelmente, aqui a gente só pode hipotetizar porque o método de cálculo não foi transparente até o momento, que os menores municípios de menor tipologia podem ter agregados o seu valor de adesão um peso que vai jogar esse valor de adesão bem para cima. só que o percentual de cálculo não está claro. Tá bom? Então, é legal você acessar esse anexo, fazer o seu cálculo e verificar a diferença. Segundo, entender que no vídeo anterior sobre gestão dos recursos eu já estou dando várias dicas de como fazer a gestão e aplicação do recurso, quais são as limitações, quais são as possibilidades. Então, esse é um conjunto de vídeos que não é para você só assistir o último. Assista um por um na ordem para você entender todo o conhecimento que está sendo entregue aqui para você. Tá bom? Então, vamos avançar para fechar. O método de cálculo para a adesão da parcela 1 não está explicado, não está claro, não está transparente, não está acessível. Isso coube, essa parte de tornar acessível cabe ao Ministério. Qual é o problema? Foi uma publicação que está oficializando um processo de adesão. O processo de adesão já está aberto e tem só 30 dias. detalhe, hoje, né, dia, vamos olhar aqui, dia 11 de março, ou seja, a gente já está quase na metade do mês, então, basicamente, faltando 15 dias para encerrar o período de adesão, o município tem que entender essas duas portarias e descobrir se vai fazer adesão ou não ao programa SUS Digital. Não tem nenhum problema de fazer adesão até o momento. Por quê? Lá no vídeo anterior, e eu peço que vocês assistam o vídeo anterior, eu já estou dando as dicas de gestão e aplicação de recursos. Então, eu sei que nesse momento, principalmente em ano político, é fazer novas adesões, mostrar que o município está evoluindo, mostrar que o município vai receber mais recursos e, se possível, ter uma boa aplicação desse recurso. Tudo isso em ano eleitoral. Então, o ministério realmente está abrindo torneiras. E aí, vocês vão ver outros vídeos até de outros assuntos desse derrame de recursos justificados, cada um com sua linha, mas todos eles simultaneamente em ano eleitoral. Feita essa crítica, feita essa consideração, você que quer fazer todo o processo correto, se em base em legislação disponível. Tá bom? Então, assista esse vídeo, mas volte para assistir o vídeo anterior sobre gestão e aplicação do recurso. Ok? Avançando, primeiramente, muito obrigado. Aqui é o único canal que a gente está postando sobre isso, é o primeiro canal da internet, no YouTube, que a gente está postando, se dedicando a explicar o SUS digital para você. Então, você que é de equipe, coordenação de atenção primária, secretário de saúde, coordenação de informação e saúde, TI, prefeito, mergulhe nas informações primeiramente, a legislação e depois venha aqui assistir nossos vídeos. Dá uma força para o canal, a gente está chegando aos 15 mil, então eu convido a você, por favor, faça sua adesão ao nosso canal. A gente tem uma meta de continuar crescendo, continuar a ser visto e contribuindo para ter uma saúde melhor, ter uma gestão melhor, serviços melhores. É o que nos move a fazer vídeos e continuar fazendo vídeos, para descomplicar a saúde coletiva. Deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no canal e também se inscreva lá no Instagram. Lá no Instagram a gente está quase chegando a 6 mil, 6 mil pessoas. Deixa eu ver aqui se a gente já chegou ainda. Está quase chegando lá. Então, aqui a gente está quase chegando a 15 mil e lá a gente está quase chegando a 6 mil. Se inscreva nos dois, mobiliza essas duas contas que você vai ver. vai ter sempre bom material para você e o seu município para melhorarem tanto a gestão, financiamento, resultados e serviços. Até o próximo vídeo.